Prossiga, minutos que podem mudar o seu dia. Nesse instante que você está aí, telespectador, assistindo esse clipe, a esta entrevista, a este vídeo, a este programa que tem o título Prossiga, talvez esteja pensando nesta temática apresentada, descoberta interior. Como podemos descobrir as nossas potencialidades? Afinal de contas, todos somos capazes, todos temos possibilidades imensas de produzir, de crescer, de aprender. Então, como descobrir as nossas potencialidades? Qual é o nosso ponto forte? Quais são as nossas habilidades que mais se destacam? É fácil descobrir. Basta descobrir aquilo que nos dá imenso prazer de produzir, aquilo com que nos sentimos bem à vontade, aquela atividade que nós somos mais capazes. Façamos uma viagem interior, viajemos para nós, para dentro de nós mesmos, para descobrir as potencialidades que estão latentes. É aquela capacidade de produzir algo. Muitas pessoas têm um sorriso lindo, outras pessoas são gentis, são amorosas, outras são simpáticas, outras têm uma grande capacidade artística, outras uma grande capacidade esportiva, outras falam bem, outras são excelentes músicos, outros. Qual é a nossa capacidade? É preciso descobrir. Descobrindo a nossa potencialidade, aquela área ou aquele foco de interesse que mais nos atrai, dediquemos-nos a essas descobertas, porque seremos muito mais felizes. Ao invés de nos entregarmos ao desânimo, ao invés de nos deixarmos abater pelo fracasso, ao invés de nos deixarmos abater pela decepção e pela frustração, ergamos a cabeça com coragem, porque dentro de nós está um tesouro a ser descoberto. Você, assim como eu, somos assim, criaturas com grande potencialidade interior. Não deixemos abater isso pelo desânimo, nem tampouco pela timidez, mas descobramos a capacidade que está dentro de nós. Por isso é preciso prosseguir e fazer desse instante um dia melhor, através dessa postura de mudar, mudança, busca, pesquisa, amor. É isso que desejamos ao nosso querido telespectador. Prossiga. 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 Prossiga.